Oi, gente, eu sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e hoje a gente tá aqui. Leblonzaço, quadra praia, vista mar, vista lagoa, vista Cristo. E aqui, ó, de frente pra praça, você ainda tem toda essa parte aqui, ó, esse vãozão aqui, ó, bem livre. O apartamento tem quatro quartos, duas vagas, 175 metros, completamente reformado. Então, meu povo, vambora pro vídeo pra eu te mostrar. Vou começar pelo hall, hall privativo, tá vendo? Aqui separa a entrada de serviço da entrada principal, né, da social. Tudo reformado, tá, gente? Hall tudo. O apartamento tá impecável, a colocação da madeira tá perfeita, o alinhamento da madeira. E gosto muito desse tipo de sala, uma sala quadrada. Tu vai lá pra ponta, bem quadradona. Você faz três ambientes aqui tranquilamente também nela, tá? Fazer um espaço de TV, um espaço de estar e o de jantar. Combina aqui, dá pra fazer uma coisa bem bacana. Vou passar pra esse lado de cá, janelão nele todo e tem total privacidade. Não sei se vocês percebem, mas esse prédio, ele tem um recuo. Então, o prédio do lado, acaba que ficou um paredão aqui e ele te dá total privacidade. E ainda assim, você tem essa visão toda aqui, toda livre, tá vendo? A praça aqui na frente, canal de Alá, tá vendo? Lagoa lá do outro lado. Cristo, bem aqui, ó, à minha esquerda. E pra cá, gente, tá a praia. Da sala, a gente não tem essa visão da praia, tá? A gente só viu o horizonte aqui da sala. Mas do quarto, a gente tem a visão muito privilegiada da praia. Enfim, vamos pra parte íntima. A parte ainda tá toda vazia, foi completamente reformada. Realmente não tem o que fazer. Mas, como eu sou uma pessoa da obra, mesmo que não tenha o que fazer, a gente inventa. Pera aí, que a Júlia tá correndo, tá escondendo. Ainda dá pra tirar isso aqui, ó. Se quiser fazer um conceito aperto, dá pra dar integrado aqui nessa cozinha. Com a sala, mas eu vou mostrar a cozinha depois, porque Júlia está ali escondida. Aqui a gente entra na parte íntima. Logo aqui na entrada a gente tem um lavável pra acender, porque ele tem exaustão. Eu deixei apagar, porque eu vou fazer aquele barulho. Mostra, Arthur. Entrada aqui, você tem um corredor, tem um armário aqui pra dar suporte a essa parte íntima aqui. Tutu vai entrando de costas aqui no primeiro quarto. Os quartos, gente, tem um tamanho bom, tá? Bem bom. Esse aqui não é o maior. Mas dá pra você fazer uma colocação bacana aqui de um armário. E ele ainda encaixa uma cama de casal tranquilamente aqui. E aqui, ó, já desse quarto você começa a ampliar a tua visão. Olha a praia ali, ó. Mostra a tua. Saí aqui do primeiro, vou entrar agora na suíte. É uma suíte boa. Eles fizeram tipo um conceito de closet. E deixaram um espaço bem bom aqui, ó. Pra cama, enfim. Ainda dá pra colocar uma poltrona aqui com leitura. Ficou bem bacana e é muito arejado. O apartamento é muito iluminado. A gente hoje tá num dia meio luzco-fusco. Não tá nem sol, nem nublado. Sei lá, tá esquisito. Mas tá bom o tempo. Ainda assim, tem uma claridade muito boa no apartamento. E aqui é o banheiro da suíte que tá completamente reformado também. Mostra, Arthur. Ou seja, atrás do Arthur, tá a sala e aqui à direita o lavabo. Primeiro quarto que eu mostrei. O segundo que é a suíte. E agora eu vou andando de costas pra fazer a iluminação. A gente tem um armário aqui, ó. Que é grande, vem pra cama. Não é um armário simples. É um espaço bom aqui, ó. Fazer rouparia, maleiro. Dá pra fazer. E olha o tamanho desse banheiro social que atende os outros quartos. Mostra, Arthur. E aqui no final, a gente tem dois quartos, né? Um aqui à minha direita e um aqui à minha esquerda. São exatamente iguais e dão pro fundo do prédio. É um apartamento lâmina, tá, gente? Ele pega do início ao fim. E o que é bacana é que essa parte aqui de trás dá pro prisma. Vou até abrir a janela. E ainda assim, você tem privacidade e consegue ter uma ventilação muito boa e claridade. É porque a gente fechou ali, a persena dá uma fechada. Mas tem essa parede toda aqui de armário. Você tá vendo? Ele é um pouco maior que aquele primeiro que eu mostrei. Porque aqui ainda não tem armário, mas esse aqui já tem. Ai, Arthur. Dá uma mostrando nesse taco, gente. Tá bonito esse taco. Viu? Enfim, Arthur, vou mostrar agora o quarto quarto e eu vou esperar vocês lá na cozinha. Vamos. E agora eu vou entrar na cozinha. Nem falei pra vocês, né? Tá completamente reformado. Não tá todo preparado pra split, tá? Já tem split aqui na sala. Todo preparado. Os armários estão novos. Gente, eles trocaram realmente tudo. Ficou uma reforma muito boa. Não tem o que fazer nesse apartamento, não. Tá tudo muito novinho. Esse espaço de geladeira é uma geladeira grande, mas não cabe aqui uma side by side, tá? Mas é uma geladeira bem considerável, né? Dentro dos padrões. Você tem desse lado de cá, os armários e bancadas. Tem uma mesa rebatida aqui, ó. Pra as principais refeições. E o espaço de fogão que já tá aqui com a coifa, né? Posicionada. Você coloca o fogão que você quiser aqui. Sabe aqueles fogões italianos, gente? Que eu sou apaixonado. Que é enorme. Bem industrial. Cabe aqui, tá? Tem espaço pra isso. Ficou uma cor, uma palheta de cores bonita. O apartamento tá super sóbrio. Cabe a decoração que você quiser. Aqui, ó. Entrada de serviço. Tá vendo? E ela também vai ter um housing privativo aqui dela. E olha o tamanho dessa laundry, gente. Muito boa. Super ensolarada. Isso é bom, né? Pra área de serviço. Pra você casa de roupa, pra isso tudo. Mas tem espaço aqui. E ainda tem essa dependência. Mostra, Arthur. E aí, ó. Recapitulando. 175 metros. Leblonzaço. Quadra praia. Vistas, vistas, vistas de Rio de Janeiro. Cristo, Lagoa, Mar. Praça na frente. Privacidade. Reforma. Tem tudo nesse... Andar alto. Duas vagas, gente. O apartamento tá um escândalo. Então, vem. Leblon, gente. Tá vendendo assim, ó. Quem não conhece, sempre tem aqueles comentários assim. Nossa, que absurdo. Isso não tá caro. Mas o metro quadrado dessa localização é esse. E tem o público dele. E o povo compra. E Leblon tá vendendo o tempo inteiro. Parece até que é de graça. Só que não. Mas vende. Então não perde seu tempo. Tá procurando a partida da Zona Sul? Leblon. Não quer se importar com reforma? Embora a Titia faça reforma. E te garanto que não é uma mudança de cabeça. Mas esse aqui precisa... Zero. É zero reforma. Só decoração mesmo. Piso lindo, tudo lindo. Ou seja, liga pra gente. Agenda a tua visita. E vem conhecer. E vou terminar com o meu melhor. Muito obrigada. E vambora pro próximo.